Rapaz, você também que está em casa, nos acompanhando pela TV Capital, no Luz da Vida. E hoje nós vamos partilhar então esse texto maravilhoso, em Mateus capítulo 18, versículos 12 a 14. Nós temos esse texto que vem até nós para que nos motive a estar buscando cada vez mais a Ele, em primeiro lugar. E aí temos aqui esse texto que nos diz o seguinte. O que vos parece? Um homem possui sem ovelhas, uma delas se desgarra. Não deixa ele às noventa e nove na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra sente mais júbilo do que pelas noventa e nove que não se desgarraram? Assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só destes pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui nós estamos falando, e Jesus está falando, traduzindo aqui para os pecadores. Então, quantas pessoas pecadoras, ou então quantas pessoas, tanto pecadores quanto também que estão dentro da igreja, que de uma hora para outra se desgarra? E quantas vezes eu já ouvi pessoas nessa situação e que chegam até mim e falam, Padre, eu fui para o mundo, me desgarrei e as pessoas que diziam que me amavam, elas não foram atrás de mim. Então, são várias situações que nós podemos refletir aqui, que acontecem no nosso dia a dia e que nós precisamos refletir e colocarmos aqui as claras para que nós possamos ajudar a Deus a resgatar esses teus filhos. Deus por si só, Ele poderia resgatá-los? Sim. Jesus, Ele usa esse exemplo da ovelha perdida, que ela se desgarra e vai embora. A ovelha perdida, ela é descabeçada. Quem entende um pouquinho de ovelha, sabe que a ovelha, ela está ali junto com as outras, daí a pouquinho ela se perde, se tiver um pouquinho de mato mais alto, até ela, mesmo ouvindo as outras, ela fica assim, atordoada, né? Ela é um pouco estabanada, enfim, e ali ela se perde. É onde dá oportunidade para o lobo vir e matar e comer aquela ovelha. Então, nós temos aqui esse texto que vem nos falar também de cada um de nós. Estamos firmes dentro da igreja? Então, é bom que nós permaneçamos na oração, na vida comunitária, vivendo o nosso chamado dentro da igreja. Se você é casado, esteja vivendo bem junto com a sua família, e essa ação quem vai fazer é você, não é ninguém mais que pode fazer isso por você. E isso da minha parte também, eu como pastor, sacerdote, eu devo também fazer a minha parte, permanecer firme no meu carisma, no meu chamado, na vida de oração. Então, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Agora, alguém desgarrou. Alguém começou a viver uma vida de pecado. Alguém que era de dentro da igreja, e agora voltou, ou então desgarrou, foi viver as coisas do mundo. O que fazer com ela? Então, nós vamos fazer aquilo que o pai está dizendo hoje também. Deixamos às 99 e vamos atrás daquela que se perdeu. Da nossa parte, de repente você pensa assim, ah, mas será que eu vou ter êxito em chegar naquela pessoa e falar para ela, volta para Deus, volta para a igreja e tudo mais. Talvez aquela pessoa não vai nem estar dando ouvidos a você. Mas, nós não podemos ter esse pensamento pessimista. A nós é deixar que Deus nos use para que vamos até aquela pessoa e façamos a tentativa. Conversar com ela. Quantas pessoas, no meu tempo em que eu nem era seminarista, nem era sacerdote, né? E que eu vi pessoas se perdendo, fui atrás dessas pessoas, conversei e no acolhimento, no abraço, essas pessoas voltaram e hoje elas são pessoas de Deus, estão firmes, não é? Então, se Deus não desiste de nós, que nos desgarramos todos os dias por causa dos nossos pecados, não desiste daquela pessoa que se perdeu. Vá atrás dela, reze por ela, né? Orienta, se ela não quis voltar, aí já não passa a ser um problema seu, não é? Você fez a sua parte. E daí, basta o quê? Então, rezar para que o Senhor vá ao encontro dessa ovelha que está perdida e que ela volte ao rebanho, que possa continuar sendo conduzida pelo seu bom pastor. Então, que Deus te abençoe nessa missão, não é? A cada um de nós, que Deus nos abençoe e que nós sejamos firmes e determinados na missão que Deus nos confiou.